Amor Que me faz tão feliz Ih, você me deixou Fui embora e nem pensou Dos meus sentimentos Ah, eu não sei o que faço Sem ter você nos meus braços Eu não consigo esquecer Por que fez isso comigo Sinto muito, eu não consigo Viver longe de você Olha, só quero te dizer Que eu te amo demais Eu falo pra você Que você é a minha paz Nada mais importa Sem ter você aqui comigo Você é minha metade Sinto muito, eu não consigo Anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novo a mentir Sei que ainda pensa em mim Pois um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novo a mentir Sei que ainda pensa em mim Pois um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Você é caroço, bom demais Amor, eu sinto tanta falta Aquele teu jeitinho Que me faz tão feliz E você me deixou Foi embora e nem pensou Dos meus sentimentos Ah, eu não sei Eu não sei o que faço Sem ter você nos meus braços Eu não consigo esquecer Por que fez isso comigo? Sinto muito, eu não consigo Viver longe de você Olha, só quero te dizer Que eu te amo demais Eu falo pra você Que você é a minha paz Nada mais importa Sem ter você aqui comigo Você é minha metade Sinto muito, eu não consigo Anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novo a mentir Sei que ainda pensa em mim Pois um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novo a mentir Sei que ainda pensa em mim Pois um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Não é fácil de esquecer Me ouça um minuto E depois disso eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casai comigo Garotos muito mais Ao vivo Falando de amor Vem por si com o Garotos bom demais Perigueteiro Nós é Aqui a farra é boa e tá cheio de mulher Perigueteiro É bom demais Caia no forró que eu vou mostrar como é que faz Perigueteiro Nós é Aqui a farra é boa e tá cheio de mulher Perigueteiro É bom demais Caia no forró que eu vou mostrar como é que faz Isso é forró de bom, quanto pra chamegar Essa pancada de forró eu quero ver dançar E é forró de bom, é pra se divertir Se você gosta de forró, vem curtir E é forró de bom, quanto pra chamegar Essa pancada de forró eu quero ver dançar E é forró de bom, é pra se divertir Se você gosta de forró, vem curtir Vem curtir Com Garotos bom demais É o vivo Perigueteiro Nós é Aqui a farra é boa e tá cheio de mulher Perigueteiro É bom demais Caia no forró que eu vou mostrar como é que faz Perigueteiro Nós é Aqui a farra é boa e tá cheio de mulher Perigueteiro É bom demais Caia no forró que eu vou mostrar como é que faz Isso é forró de bom, quanto pra chamegar Essa pancada de forró eu quero ver dançar E é forró de bom, é pra se divertir Se você gosta de forró, vem curtir E é forró de bom, quanto pra chamegar Essa pancada de forró eu quero ver dançar E é forró de bom, é pra se divertir Se você gosta de forró, vem curtir E é forró de bom, quanto pra chamegar Essa pancada de forró eu quero ver dançar E é forró de bom, é pra se divertir Se você gosta de forró, vem curtir Música Dinheiro é bom, dinheiro é bom demais Quanto mais dinheiro, mais as mina correm atrás O cara sem dinheiro muda até o andar Andar desconfiado e não falar com ninguém Bebe sem ninguém, dá por cima é fiado Esse é um cara quebrado, já é um cara que é playboy Só anda de carrão, curte nanar, soltando batidão A gata tá do lado, churrasco de primeira Carro rebaixado, cançãozão a noite inteira Aonde chega e baixa, em qualquer lugar Aumenta o volume, velho, bota pra fora Essa vida é boa, ruim é do quebrado Só compra viado, não tem grana pra gastar Anda mal arrumado, sem nenhum real no bolso Tá parecendo o bicho Dinheiro é foda, faz a diferença Bebida boa, mulher top Tá querendo, dinheiro é bom, bicho é bom demais Tô gostinho, tô na barra, eu quero é mais Dinheiro é foda, faz a diferença Bebida boa, mulher top Tá querendo Dinheiro é foda, dinheiro é bom demais Dinheiro é foda, dinheiro é bom demais Quanto mais dinheiro, mas as mina corra atrás O cara é sem dinheiro, muda até o andar Anda desconfiado e não fala com ninguém Só bebe sem ninguém, dá-se metiado Esse é um cara quebrado, já o cara que é playboy Só anda de carrão, curte naná, soltando batidão A gata tá do lado, churrasco de primeira Carro rebaixado, cançãozão a noite inteira Aonde chega e baixa, em qualquer lugar Aumenta o volume, velho, bota pra fora Essa vida é boa, ruim é do quebrar Só compra fiado, não tem grana pra gastar Anda mal arrumado, sem nenhum real no bolso Tá parecendo o bicho Dinheiro é foda, faz a diferença Bebida boa, mulher top Tá querendo Dinheiro é bom, bicho é bom demais Eu tô gostinho, tô na barra, eu quero é mais Dinheiro é foda, faz a diferença Bebida boa, mulher top Tá querendo Dinheiro é bom, bicho é bom demais Eu tô gostinho, eu tô na barra, eu quero é mais Dinheiro é foda, faz a diferença Bebida boa, mulher top Tá querendo Dinheiro é foda, velho E é caroço, boa demais Sim, vai gostinho É caroço, boa demais Com a钱, vai gostinho Não dá pra viver sem ter um corpo no meu Não dá pra esquecer do sabor de um beijo seu Essa dor me supor que está morando em mim Nada mais me consola, você me deixa assim Por mais que eu tente, estou de ai que eu te quero mais Tento te arrancar, vem e depois volta atrás Não dá mais pra negar, está no meu olhar Que eu te amo assim, não tem jeito Esse sentimento queima por um furacão Quando te vejo bate forte o meu coração Você me faz sonhar, faz acreditar Que vai morar pra sempre dentro do meu peito Pra que pedir, não dá mais Pra que dizer que acabou Se só você me satisfaz E do seu jeito me amou Estou apaixonado por você Sei que agora estou no beijo sem saída Fui sentenciado e hoje estou Condenado a te amar por toda a vida Não dá pra viver sem teu corpo no meu Não dá pra esquecer O sabor de um beijo seu Essa dor me supor que está morando em mim Nada mais me consola, você me deixa assim Por mais que eu tente, estou de ai que eu te quero mais Tento te arrancar do pé e depois volta atrás Não dá mais pra negar, está no meu olhar Quem não te ama assim não tem jeito Esse sentimento queima por um furacão Quando te vejo bate forte o meu coração Você me faz sonhar, faz acreditar Que vai morar pra sempre dentro do meu peito Pra que pedir, não dá mais Pra que dizer que acabou Se só você me satisfaz E do seu jeito me amou Estou apaixonado por você Sei que agora estou no beijo sem saída Fui sentenciado e hoje estou Condenado a te amar por toda a vida Dá pra fingir que não dá mais Pra que dizer que acabou Se só você me satisfaz E do seu jeito me amou Sou apaixonado por você Sei que agora estou no beijo sem saída Fui sentenciado e hoje estou Condenado a te amar por toda a vida Jumos e o sacanoso Isso é caroço, bom demais! O solteiro no porró e a mulher árabe Vem chegando em cima A puleiras vai rolar Nada de ficar grudado Vou beber, eu quero entrar No clima Até o dia clarear O solteiro no porró e as piriguetes Vem chegando em cima A puleiras vai rolar Nada de ficar grudado Vou beber, eu quero entrar No clima Até o dia clarear Vou esquecer do compromisso Entrar na condição Sou rei da mulherada E te encho de tesão Não quero nada disso Quero algo especial Vem me fazer feliz Me deu amor Irracional Vou esquecer do compromisso Entrar na condição Sou rei da mulherada E te encho de tesão Não quero nada disso Quero algo especial Vem me fazer feliz Me deu amor Ela tá achando que é a tal Ela tá toda pirigante Mas tá perdendo a moral Comigo aqui Não rola não Tem que ter o pulso firme Pra ganhar meu coração Tá achando que é a tal Ela tá toda pirigante Mas tá perdendo a moral Comigo aqui Não rola não Tem que ter o pulso firme Pra ganhar meu coração Simba! O solteiro não forrói A mulherada vem chegando em cima A fuleiragem vai rolar Nada de ficar grudado O bebê eu quero entrar No clima Até o dia clarear O solteiro não forrói As piriguetes vem chegando em cima A fuleiragem vai rolar Nada de ficar grudado O bebê eu quero entrar No clima Até o dia clarear Vou esquecer do compromisso Entrar na condição Sou rei da mulherada E te encho de tesão Não quero nada disso Quero algo especial E me fazer feliz Me deu amor e racional Vou esquecer do compromisso E entrar na condição Sou rei da mulherada E te encho de tesão Não quero nada disso Quero algo especial E me fazer feliz Me deu amor Ela tá achando que é a tal Ela tá toda pirigante Mas tá perdendo a moral Comigo aqui Não rola não Tem que ter o pulso firme Pra ganhar meu coração Tá achando que é a tal Ela tá toda pirigante Mas tá perdendo a moral Comigo aqui Não rola não Tem que ter o pulso firme Pra ganhar meu coração Isso é garoto Bom demais Tchau Chega aí 인�io Vamos sair com a galera Na periferia Na quebrada Da favela Deve drama De silo Moleque Doido moral As mina Dá em cima E a galera Paca pau Chega aí Vamos sair Com a galera Da periferia Na quebrada Da favela Deve drama De silo Moleque Doido moral As mina Dá em cima E a galera Paca pau Se liga meu truto, eu vou dizer como é que é O baile tá bombando, tá cheio de mulher De carro importado, hip hop, pancadão A mulherada tá dançando com o som do batidão A Nath tá rolando e a galera tá no clima Que só tem moleque doido, cursindo com as menina A Nath tá bombando e a galera tá no clima Que só tem moleque doido, cursindo com as menina Mas se liga, mané, meu som tá comandando Meus faredões de som, é meu CD que tá tocando Galera do gueto, tá que chino, porró Meus faredões de som, os garotos é melhor Mas se liga, mané, meu som tá comandando Meus faredões de som, é meu CD que tá tocando Galera do gueto, tá que chino, porró Meus faredões de som, os garotos é melhor Mas chega aí, idiom, vamos sair com a galera Na periferia, na quebrada da favela Nego, drama de estilo moleque doido, moral Nas mina da em cima e a galera paga pau Chega aí, idiom, vamos sair com a galera Na periferia, na quebrada da favela Nego, drama de estilo moleque doido, moral Nas mina da em cima e a galera paga pau Se liga, meu truto, eu vou dizer como é que é O baile tá bombando, tá cheio de mulher De carro importando, hip hop, bancadão A mulherada tá dançando com o som do bastão A nice tá rolando e a galera tá no clima Que só tem moleque doido curtindo com as menina A nice tá bombando e a galera tá no clima Que só tem moleque doido curtindo com as menina Mas se liga, mané, meu som tá comandando Meus faredão de som, é meu CD que tá tocando Galera do gueto, taxino, porró Meus faredão de som, os garoto é melhor Mas se liga, mané, meu som tá comandando Meus faredão de som, é meu CD que tá tocando Meus faredão de som, é meu CD que tá tocando Meus faredão de som, é meu CD que tá tocando Galera do gueto, taxino, porró Meus faredão de som, os garoto é melhor Senhoras, Jãozinho Isso é garoto, bom demais Eu sou faredão de som, é meu CD que tá tocando É com você que eu vou dançar Noira vou, noira vou Noira vou, tá molendo, sou muito mais Te vou ficar de boa Com litro de caixa, saio, vou pico à toa É com você que eu vou picar Noira vou, noira vou Noira vou, tá molendo, sou muito mais Te vou ficar de boa Com litro de caixa, saio, vou pico à toa Carinha de danada, pisca e rebola Você tem o poder de me ganhar na hora Rebola e depois dez, eu já tô cantatinho Amor, paixão e o meu toque Carinha com você que eu vou dançar Noira vou, noira vou Noira vou, até molendo, sou muito mais Te vou ficar de boa Com litro de caixa, saio, vou pico à toa É com você que eu vou picar Noira vou, noira vou Noira vou, até molendo, sou muito mais Te vou ficar de boa Com litro de caixa, saio, vou pico à toa É com você que eu vou dançar Noira vou, noira vou Noira vou, até molendo, sou muito mais Te vou ficar de boa Com litro de caixa, saio, vou pico à toa É com você que eu vou picar Noira vou, noira vou Noira vou, até molendo, sou muito mais Te vou ficar de boa Com litro de caixa, saio, vou pico à toa Carinha de danada, pisca e rebola Você tem o poder de me ganhar na hora Rebola e depois dez, eu já tô cantatinho Amor, paixão e o meu toque Carinha com você que eu vou dançar Noira vou, noira vou Noira vou, até molendo, sou muito mais Te vou ficar de boa Com litro de caixa, saio, que eu pico à toa É com você que eu vou picar Noira vou, noira vou Noira vou, até molendo, sou muito mais Te vou ficar de boa Com litro de caixa, saio, que eu pico à toa Apoio, que eu vou, até molendo, sou muito mais Ela é bacana, ela é bacana Sou bem pra dançar nas piriguetes americana Ela é bacana, ela é bacana Sou bem pra dançar nas piriguetes americana Garouço, bom demais, sucesso nacional Eu sou do Tocantins, sou de Palmas, capital Já por exterior, na Europa eu passei E o presidente Obama me chamou e eu tô bem Lá saio nos jornais, nas tos e nas inquietes Assim, ninguém divulgava nas manchetes Falando de forró, americana e piriguetes Falando de forró, americana e piriguetes E vem a ver dançar, vem a ver dançar Sou bem pra dançar, sou bem pra dançar E botei pra rebolar E vem a ver dançar, e vem a ver dançar Sou bem as piriguetes e botei pra rebolar É que ela é bacana, ela é bacana Sou bem pra dançar nas piriguetes americana Ela é bacana, ela é bacana Chamei pra dançar nas piriguetes americana Garouço, bom demais, sucesso nacional Eu sou do Tocantins, sou de Palmas, capital Já por exterior, na Europa eu passei E o presidente Obama me chamou e eu tô bem Lá saio nos jornais, nas tos e nas inquietes Assim, ninguém divulgava nas manchetes Falando de forró, americana e piriguetes Falando de forró, americana e piriguetes E vem a ver dançar, vem a ver dançar Chamei as piriguetes e botei pra rebolar E vem a ver dançar, e vem a ver dançar Chamei as piriguetes e botei pra rebolar É que ela é bacana, ela é bacana Chamei pra dançar nas piriguetes americana Ela é bacana, ela é bacana Chamei pra dançar nas piriguetes americana Ela é bacana, ela é bacana Chamei pra dançar nas piriguetes americana Ela é bacana, ela é bacana Chamei pra dançar nas piriguetes americana Chamei pra dançar nas piriguetes e botei pra dançar Chamei pra dançar nas piriguetes Chamei pra dançar nas piriguetes